Então né, quem diria, 31 de dezembro de 2019, quem diria que você, isso mesmo, você que tá assistindo esse vídeo, estaria aqui assistindo esse vídeo, estaria me conhecendo, estaria participando de um vídeo meu, quem diria cara também, que eu, o Andy, estaria aqui gravando um vídeo pra você, estaria virando aí um youtuber, estar tendo a oportunidade de ter 20 mil pessoas assistindo ele, 20 mil pessoas inscritas em um canal, quem diria cara, pra quem conhece minha história velho, sabe muito bem, que ano passado, em 2018, eu sofri um atentado cara, eu fui roubado, meu canal de 10 mil inscritos foi roubado, e aí, em menos de um ano, conseguimos praticamente chegar novamente aos 10 mil inscritos. Pagou entre pra mim mano, eita zoa, falta 39 cara, meu Deus mano, 4, 23, falta pouco mano, falta pouco, mano eu juro que eu não vou chorar, eu juro que eu não vou chorar, Deus, 2, 2, meu Deus, falta 2 pessoas, 2 pessoas só, 2, 2, 10k cara, meu Deus. E bem, depois de um tempo, depois de muitas ajudas, muitas lutas, muitas dedicações, finalmente chegamos a 20 mil inscritos cara, chegamos a 20 mil inscritos, no dia 28 de dezembro, então, velho, eu quero agradecer demais, primeiramente a Deus, Deus me abençoou de uma forma tão grande, que eu nem sei explicar cara, em menos de um ano, a gente conseguiu bater a meta de 10 mil inscritos que eu tinha perdido, e aí, em menos cara, de 5, 6 meses, a gente chegou a 20 mil amigos, 20 mil pessoas da minha família, então, agradeço primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele veio me dar, segundo lugar, agradeço a minha família, que não desistiu de mim também, que não desistiu cara, de me apoiar no primo Nádison, pra quem conhece o Nádison das lives, vem me abusando bastante, então, agradeço também ao Nádison, a minha família, a Malu, a minha mãe, que é a Rose, então, agradeço demais a minha família, e em terceiro lugar cara, e também, não deixando de ser importante, a você, a você mesmo que tá assistindo cara, cada inscrito que veio aqui, mandar uma mensagem motivacional, dar uma mensagem crítica, dizendo que eu sou feio, dizendo que eu sou horrível, que eu sou mentiroso, dizendo que eu sou lindo, dizendo que eu como miojo, que eu sou de como macarrão, enfim cara, vocês que voltaram mensagens loucas, eu te agradeço de coração a vocês velho, agradeço muito a vocês, sem vocês, eu não estaria aqui no Youtube, não estaria gravando vídeo, não estaria fazendo live, não estaria, velho, não estaria fazendo o que eu faço hoje, tá ligado, não estaria, acho que eu não estaria feliz, tão feliz da forma que eu, que eu seria hoje, que eu sou hoje, tá ligado, agradeço de coração a todo mundo, velho, chegamos aí ao final de 2019, batemos a nossa meta, e eu não vim aqui pra pedir nova meta, não tô vindo aqui nesse vídeo agora pra pedir outra meta, pra pedir pra vocês se inscreverem, pra vocês fazerem o que vocês quiserem, tá ligado, a única coisa que eu venho fazendo nesse vídeo é agradecer, como agradecer primeiramente a Deus, a segundamente minha família, em terceiro vocês, cara, que me apoiaram bastante, então agradeço de coração a vocês por estarem aqui me ajudando, por estarem me apoiando, por estarem, velho, fazendo minha vida um pouco mais feliz, tá ligado, quem conhece minha história, eu expliquei no meu especial de 10 mil inscritos, conhece minha história, sabe que eu passei, e que eu sofri, e, velho, eu perdi um pai e ganhei uma família, velho, uma outra família, então valeu muito a pena mesmo, então agradeço a todo mundo vocês, velho, eu não sei o que falar, velho, eu não sei o que falar, eu só tenho a agradecer mesmo, obrigado por fazerem meu 2019 um ano muito feliz, teve muitas coisas ruins que aconteceram comigo em 2019, com minha família, muitas coisas ruins mesmo, mas aí veio vocês e me levantaram pra cima, velho, muito obrigado a todo mundo mesmo, velho, feliz 2020, feliz ano novo, feliz natal, caso não tenha dado pra vocês, né, cara, mesmo atrasado, mas feliz natal, feliz ano novo, que esse ano de 2020 seja um ano de completa felicidade, seja um ano de conquista, de objetivos, pra você, cara, que tem um sonho de ser youtuber, tem um sonho de ser alguma coisa, não desista, cara, não desista, você consegue, você tem força motivacional pra isso, e caso você precise de uma ajuda, de um conselho, vai no meu Twitter, vai no meu Discord, vai no Instagram, vai tá aqui na descrição, velho, vai lá e me chama no PV, me chama no direct, me chama onde for, eu vou tá te respondendo, vou tá tentando de ajudar, tá ligado, eu tô aqui porque vocês me ajudaram, vocês me motivaram, vocês me fizeram felizes, e eu tô aqui pra retribuir essa parte, tá ligado, tô aqui pra retribuir, então, mano, muito obrigado a todo mundo, se vocês quiserem ajuda, me chama no Twitter, no Instagram, como vocês forem chamar, tá ligado, e como eu já disse pra vocês, feliz ano novo, 2020, repleto de felicidade, objetivos, conquistas, não desista dos sonhos de vocês, seja você mesmo, você sendo você mesmo, cara, você vai aonde você for, você vai longe, você vai muito longe, nunca desista dos seus sonhos, muito obrigado a todo mundo, um feliz 2020, e até o próximo vídeo, guys, falou e fui.